Meu Deus do céu! Extintou? Já secou? Extintou? Porra, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu pai! E essa outra, essa é o que? É o dos instrumentos. Tem água, não? Tem água, não. Tem água, não, não. Tem água, não. Ai, essa dava? Não, 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 não. Meu Deus do céu! Não tem uma nossa dava por aqui, ou eu estou achando? É, mangueira, não, não, coisa. Já ligaram ou não? Já, já ligou, só que está demorando de chegar. É de camassaria? É de camassaria? É de camassaria. Polo pedroquímico aqui, rapaz. Só se assinar o de lá. Rapaz, não consegue o corpo de bombeiro aqui do polo, porque é bem mais próximo. Já ligou? Já ligou? Já ligou ou não? Já estou pronta. Não, não desligaram, não. Onde é que você tem um de... De mumuça? Vou ver aqui. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Calca. Olha como está aqui, ó. Deixa eu dar o fundo. E aí, soma, me dá o fundo. Soma aí. Ai, não é perigoso. Olha. Olha. Não é perigoso, não é? Olha, sim. Oxi, esse... E esse que eu vou fazer no que aí dentro? Sei lá. Oxi. Mano, eu não estou tirando os instrumentos e vendo. Não pô, bombeiro aqui em Camasalina, que a puta aí. Não pô, bombeiro aqui.